Eu fiz um vídeo no canal reagindo ao primeiro trailer do My Singing Monsters lançado há 10 anos atrás Porém eram tantos trailers pra ver naquele vídeo que eu pedi um feedback pro pessoal pra saber se eles queriam parte 2 E cá eu estou eu! Hoje a gente vai continuar reagindo a todos os trailers do My Singing Monsters Só pra você entender o contexto, estamos agora em 2019, há 4 anos atrás E o título do vídeo é My Singing Monsters Compositores Atualização dos Eteros vindo em breve Vamos assistir isso daqui e vamos ver se é bom Caraca, velho E acabou! Esse é o trailer! Vocês estavam esquecendo que as coisas são rápidas aqui, né? Vídeo de 15 segundos, galera, é inacreditável Aparentemente, isso aqui é a atualização do My Singing Monsters Compositores Isso daqui é pago! Dá pra você comprar na Play Store É uma versão do My Singing Monsters alternativa pra quem é igual o Ozzy Que sabe fazer um monte de música boa no jogo, né? Eu não sei usar isso daqui Então eu simplesmente ignoro e vou pro próximo trailer Pro próximo a gente já tem os compositores trailer oficial agora Os caras estavam focados nesse daqui, tá? Meu Deus! Os caras estavam focados em uma ilha de ouro Você vai se perguntar assim Ô Pedro Andri, mas por que tem o My Singing Monsters Compositores? Sendo que já tem no My Singing Monsters uma ilha dos compositores Por causa que na ilha dos compositores do My Singing Monsters original Você não consegue botar jode, você não consegue botar aranha aculelê Você não consegue botar dragongo, nebulozinho Nesse jogo aqui, você tem uma infinidade muito maior de monstros que você pode botar na ilha Mas ele é pago Mas você pode botar mais monstros na ilha Só que é pago Agora a gente vem pra um trailer extremamente interessante Mas sim em Monsters, uma nova ilha Oásis de Fogo Lançava 4 anos atrás, galera 7 milhões de visualizações O povo provavelmente tava muito ansioso Vamos ver o trailer Ó, maiorzinho 1 minuto e 42 Tá, tá, não dá pra ver no vídeo Mas é 1 minuto e 42 Vamos ver, vamos ver Já começa com o som da ilha Bem diferente, né, do último que lançou o Ethereum Workshop Ateliê Ethereum, no caso A gente tá no meio das cavernas Ai, que bonitinho Florespinha com a mãozinha dada, com o Picarespinha e Calavarida, mano Pra você que não sabe, um dos melhores duetos do My Singing Monsters é Florespinha com Picarespim Eles são irmãos, eu acho Não sei Na história do jogo eles devem ser irmãos Peixãozol ficou com ciúmes Que eles são amiguinhos Não fica com ciúmes não, Peixãozol Ele teve uma ideia Não, mamutinho, que isso que você tá querendo fazer, meu morceiro Desbravando o oceano Brilha a coruja Toma em obra, rapaziada Cara, porque eu acho que eu lembro desse Desse trailer Cara, eu posso ser bem sincero Não vou mentir Não vou mentir Mas o Asis de Fogo é uma das únicas ilhas que eu não gosto da decoração do chão Pra mim é muito esquisito essas decorações aqui, rapaziada Não gosto Eles estão construindo a Oasis Olha que legal Pausa pro lanchinho Porque ninguém é de ferro Que boca Calma aí, meu morceiro Tá com cano na boca Caraca, ele corre aqui tocando No esmerador Boa noite O sapo saiu na foto Que legalzinho, cara Que legalzinho Esse trailer Muito diferente do último trailer que a gente assistiu A gente reagiu junto da tele etérea Que, pô, fica tudo no suspense Ali a gente não sabe direito que monstro que vai vir Aqui eles revelaram tudo de cara Tô nem aí e vou embora Tá ligado? É tipo isso Summer Song de 2019 Cara, eu acho que eu assisti esse trailer na época, tá? Eu não vou mentir Caraca, vazou, mano Tem desde 2019 isso Clubbox Só que ninguém imaginava Que fosse ser uma skin Pô, eu fiquei muito chateado com isso, cara Lançou a Clubbox esse ano E, pô, papo reto Eu não imaginava o que ia lançar Mas quando lançou Eu imaginei que seria uma Ubbox Diferente Uma Ilha Nova Coisa nenhuma, meu morceiro É só skin de Clubbox mesmo Mas pelo menos eles trouxeram pro jogo Vai Mulher, olha a rave Yo, yo, yo Muito bom Muito bom, cara Quem que fez esse trailer? O DJ tentando se esconder Fingindo que é outra pessoa Ah, eu sou esse cara aqui Eu sou um cara da lei O Triang não gostou muito do que viu, não Olha a carinha dele E o Aje Dança E o Aje Dança Ó, bom apetite Que isso? Que que aconteceu com o arbuço aqui, mano? Pô, pão, para de bater Do bando de rocha, por gentileza Eu não quero O arbusto, ele tá tentando se enturmar Só que ele não consegue Porque o povo não para de entrar na frente dele, ó Agora ele vai pra direita Só que entrou o Reptato Aí ele ficou triste Ele ficou um gipser O DJ passando Caraca, o Geleirinho Mandou o Debe, moleque Ué, todo mundo tá assustado Bambolinho Ué, tava lançando Bambolinho É, porque é da hora, hein Haha, ela tirando foto Com o DJ Que isso, mano? Panguinta Bodybuilder? Nossa, não é minha impressão, não Ele parece estar meio forte Calma aí, Bambolinho Você vai se machucar, Bambolinho Pelo amor de Deus Cara Parabéns pra quem fez esse trailer O melhor que eu ia ajeto Em exato momento Pô, dei muita risada Muito bom Esse ficou muito bom, cara Nossa Esse jogo tá cada vez ficando melhor E eu estou amando ver tudo isso Nóximo sétimo aniversário Vamos assistir isso daqui Mas até agora eu não vi nenhuma novidade assim grande, né Tirando a Osa de Fogo Isso daí parece um mapa novo Que falou que ia lançar Não lançou coisa nenhuma Filetério Ah, isso daí parece um mapa novo Que estavam falando que ia lançar Não lançou coisa nenhuma Não tô entendendo o que tá acontecendo Por que ele tá distorcido? Ah, as ilhas... Ué, será que não tinha ilha espelhada? Ilha Celestial Já tinha lançado A gente assistiu o trailer da Celestial Cara, que tinha muita boca ilha, galera Olha E até a Oasis de Fogo Tipo, não tinha ilha de osso Não tinha ilha das fadas Não tinha ilha psíquica Eita Vazou Eita Tá destruída essa ilha Fogo Planta Água Não sabemos Outros elementos são necessários Para ajudar a completar O som da ilha Hoje a gente sabe Que é o Straculo, eu acho Ah não Calma, o quê? Caraca, a gente podia votar Em que elemento Que a gente queria na ilha E aí o povo comentava Hashtag Time R Time Terra E time Gelo Caraca, da hora Da hora Da hora Vamos ver aí os comentários Ninguém comentou nada Parabéns, muito bacana Ilha psíquica Elemento revelado O que que tá tão baixo O som desse trailer? O que que é isso? O que que era pra ser isso? Não tô entendendo Caraca, fizeram uma fan made De um dragão Parece um pokémon Isso daqui Por que que atualmente O My Singin' Monsters Não escuta os fãs E faz um monte De fan made da hora Bota um monte De fan made da hora No jogo O Rhymes faz cada Fan made da hora E Fogo É o elemento escolhido Não, calma Folho Planta Água Qual que é o último? Psíquico Ué, mas não tava na votação Psíquico Boa noite Psíquico É o novo elemento Do My Singin' Monsters Caraca, olha a Ilha Psica Todo mundo já sabe Qual que é a Ilha Psica Nem tem mais suspense Eu ver isso daqui Pra mim é normalzão Isso daqui, galera Desculpa Mas na época A gente reagia Igual como se fosse Uma telie etérea, né Mas que na época Que eu não jogava Eu não Não Completei a Ilha Psica Na minha outra conta Eu não jogava mais Nessa época Eu tinha parado Ó, o Pedro Escorpião Era o novo monstro Caraca, aparentemente Os fãs fizeram Os sons dos monstros Ó o escolho Do Capricórnio Eu não tô entendendo, velho O cara fez um vídeo Segurando umas plantas, velho E botaram ele Qual que é o sentido, velho Fist Amber 2019 O que que é isso? Nem eu sei o que é isso Ah, ele é de Amber? Calma, não é ele de Amber Ele de Amber não lançou ainda Todos os monstros Viraram o Globo Massa Não, Cibop, você não Que isso? Que isso? O que tá acontecendo? Boa noite É o lançamento Do Globo Massa Isso Quem vê no jogo Não vê no Instagram Rapaziada Acabou, 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 acabou Acabou, acabou 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 Essa daqui foi uma das melhores invenções Do Mocinho e Monsters Globo Massa Globo Massa Globo Massa Globo Massa Minha vida Sem o Globo Massa No Mocinho e Monsters Vou ser bem sincero Não sei o que eu seria É muito Zico Globo Massa É uma boé Ilha das Fadas Caraca, da hora Eu não sei por que eu tô empolgado pra isso, velho Isso aqui faz três anos Três anos atrás Um milhão de visualizações Vamos ver isso aqui Vamos ter que assistir com legenda aí, rapaziada Pra vocês entenderem, né Eu não ligo Once upon a time There lived an adventurous Kena After a long day of exploring Kena decided to nap in the Babayag Tower But the mischievous tower had other ideas Kena awoke to a strange new sound In a strange new land Kena chased the source of the sound Into the unknown Kena, pra vocês que não sabem É o nome da lavareda, tá But couldn't shake the feeling of being watched Kena followed the sound through the forests And across bridges But eventually lost track of the winged monster Unaware that another was... Cara, é muito louco aqui Que vocês percebem que eles estavam tentando Seguir um outro caminho nos trailers Agora eles começam a contar uma história, sabe Tipo, eles tentam fazer uma história com narração E aparentemente foi um negócio que não pegou muito Porque eles não fazem mais, né E aparentemente, Kena começou a voltar E se derrubar em outro estranho Ou talvez também E piopador Kena fled deeper into the unfamiliar forest Ela soon found a cute little creature Or so it seemed Boa criatura fofinha Bonito realmente, parabéns Kena gazed in wonder at the new monster But was caught off guard by a loud wheeze Caraca, e eles vazaram todos os monstros direto Eu, atualmente, eu vou ser bem sério Eu prefiro que eles não vazem a ilha completa Porque, por exemplo, agora Vai lançar monstro novo na TV Eter Em dezembro, sei lá No segundo que vai lançar Mas a gente fica no suspense Se lança tudo de uma vez Perde o suspense Perde a graça Perde tudo E aí acabou, entendeu Aí acabou Tá aí Esse foi o trailer da Ilha das Fadas Caraca, muito louco Se vocês quiserem parte 3 Continuar reagindo Você tem muito trailer pela frente A partir de agora, galera Mas tem monstros Começou indo ouvir A fazer trailer pra tudo Aí é duro, é isso Espero que vocês tenham gostado Beijo na bochecha Tchau